E a semana passada aqui na Citroën, o que vendeu? Estava com o Luiz aqui no ar, a gente vendeu bastante. Vendemos demais, pessoal. Porque a gente quando coloca oferta, é oferta. Sabe por que sabe negociar, sabe conversar? Simpático, te atende bem. Tem carro aqui pra você vir com o tempo e escolher. E hoje vamos repetir a dose. Seminovos aqui pra você e a gente começa falando de Suprema. Olha pra começar. É uma Suprema GLS 9.6, com área e direção de 17 mil. Sabe quanto eu vou fazer esse carro nesse final de semana? 15 mil e 500 reais. É por isso que vende, né? Porque ele baixa o preço mesmo. E tem que tirar. O preço tem veículo de qualidade, hein? Todos revisados com garantia, tudo bonitinho. O Golf. O Golf é um Golf GL 9.6 com direção hidráulica. 15 mil, vou fazer 14 e 200. Aí, 14 e 200, viu gente? Tá bom, tá bom. E agora a gente vai mostrar aqui o Corsa, né? Esse Corsa, Cris, esse Corsa é um Corsa super. 9 e 7 com conjunto elétrico. E 11 e meio, eu vou fazer 10 mil e 600 reais. 10 mil e 600 reais. Agora, você tá procurando uma Ranger? Olha esse carro, gente. Eu convido que alguém tenha uma Ranger nesse estado com esse preço. É uma Ranger 6 cilindros, 96 XL, com ar direção e airbag. Quanto? De 15 mil. Sabe quanto eu vou fazer esse carro? Quanto? 13 mil e 900 reais. Você que tá pesquisando, você tá contando o preço aí, deu pra conferir que o preço tá bom, gente. Revisado com garantia. Agora, dá uma... Pera aí, eu vou tirar essa caixa daqui porque essa caixa é surpresinha. A gente vai lá já já. Vamos mostrar esse carro lindo aí. Vamos lá. Da marca, né? O Shunk SX, 8 válvulas, 96 automático, tá? De 20 e meio, eu vou fazer 19 mil e 500 reais. Aí, 19 mil e 500 reais, tirou mil reais pra você, mas venha com o tempo, venha chorar. Aceita o seu usuário da Comparty, o pagamento. Pera aí, eu vou falando. Adivinha? Ó, se você vier pra cá esse final de semana, fechar o negócio de cruz, é como ele é bonzinho? Fala o que nós vamos fazer. Vai ganhar o patinete. Vai ganhar o patinete. Atenção, filhão que tá em casa. O patinete de alumínio. Aí, olha o patinete. Vai ganhar inteiramente grátis no patinete. Ganhou é de graça, né? Vou trocar um desses carros que eu tô comendo aqui. Aí, ó, ganhou. E, ó, você filhão aí, tá querendo o patinete, tá sabendo que seu pai quer trocar de carro, traga ele aqui. Fala, ó, eu vi a Cris lá na Citroën, regolinha. E lá eu vou ganhar um patinete. Veio pra cá, fechou o negócio de tempo. Patinete de presente. Segunda a sexta, horário? Horário das 9h às 20h. Sábado, domingo. Das 9h às 18h. Endereço? Gastão Vidigal, 177, telefone 3648-7199. Ó, vem buscar.